Mamãe Veja meu dedão Eu tenho uma ferida E caí de bombom Oh, meu bebê, a mamãe vai cuidar disso Lave direitinho e coloque um bandente Pegue sua jaqueta e arrume seu cardaço Saia pra brincar e você já vai ficar bem Coco Veja meu dedão do pé Eu tenho uma ferida Foi na porta do banheiro Oh, bebê, coco está aqui pra você Basta esfregar, é isso que faremos Aqui está sua toalha, rosa e azul Volte para o banho, você já vai ficar bem Papai Olhe meu joelho Eu tenho uma ferida Do balanço da árvore Oh, meu bebê O papai vai cuidar disso Lave direitinho e coloque um bandente Pegue sua jaqueta e amarre seu cardaço Saia pra brincar e você já vai ficar bem Joey Olhe para mim Eu tenho uma ferida De quando nadei no mar Oh, bebê, Joe está aqui pra você Basta limpar, é isso que faremos Aqui são suas nadadeiras roxas e azuis Volte para o mar, você já vai ficar bem Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa E todos os patinhos voltaram de lá Papai dedo, papai dedo, brinque comigo Sim, eu vou, sim, eu vou Obrigado, papai Papai dedo, papai dedo, brinque comigo Sim, eu vou, sim, eu vou Obrigado, papai Mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe Mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então Obrigado Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então Obrigado Irmão dedo, irmão dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Obrigado, irmã Irmão dedo, irmão dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Irmã, obrigado Beber dedo, beber dedo, que fez hoje Me diverti o dia todo Nós te amamos Beber dedo, beber dedo, que fez hoje Me diverti o dia todo Nós te amamos Ah, 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 cheque Bugs, bugs, bugs Insetos rastejantes Lá em cima no teto e embaixo dos tapetes Insetos São bichinhos bem pequenos Alguns voam no ar, outros rastejam pelo chão Eles me fazem Atim, atim Espirra Atim, atim O dia todo Atim, atim Fico com medo Atim, atim Eles me fazem Atim, atim Espirra Atim, atim O dia todo Atim, atim Fico com medo Atim, atim Bugs, bugs, bugs Insetos rastejantes Lá em cima no teto e embaixo dos tapetes Insetos São bichinhos bem pequenos Alguns voam no ar, outros rastejam pelo chão Eles nos fazem Atim, atim Espirra Atim, atim O dia todo Atim, atim Fico com medo Atim, atim Eles me fazem Atim, atim Espirra Atim, atim O dia todo Atim, atim Fico com medo Atim, atim Bugs, bugs, bugs Insetos rastejantes Lá em cima no teto e embaixo dos tapetes Insetos São bichinhos bem pequenos Alguns voam no ar, outros rastejam pelo chão Eles nos fazem Atim, atim Espirra Atim, atim O dia todo Atim, atim Fico com medo Atim, atim Eles me fazem Atim, atim Espirra Atim, atim O dia todo Atim, atim Fico com medo Veja, mamãe e papai vão fazer um show de fantasias pra nós Eu sou uma maçã brilhante, veja eu sou vermelha Você pode comer uma agora, vamos lá em frente Eu sou uma banana, eu te sustento bem Só tem que descascar pra ver que eu sou deliciosa também Nós somos um cacho de uva crocante e saudável Se provar vai descobrir que nós somos mais doce que os doces Somos moranguinhos e temos sementes Suculentos e brilhantes, somos vermelhinhos Eu sou uma laranja laranja, te ajudando a exercitar Você pode me ter inteira, ou basta uma fatia Eu sou uma melancia, muito suculenta Você vai me adorar, só cuidado com as sementinhas Oh, meu Deus Ah, vai! Hanti, tamte, sento no muro Humpty Dumpty saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Os caminhões de rebote do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Os caminhões de rebote do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, caviar profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas à espera Dezenove e vinte O meu prato está vazio Jack e Gil foram pelo monte Buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça E Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil Levando-a em seus braços Escova e a sujeira não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte Pra buscar um balde de água Levaram pra casa e a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa Saiu tão rápido quanto pôde Para a senhora adobe a cabeça Tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou Em seu joelho ficou Ao rir de sua desgraça Veja o bebê dormindo Eu vou cantar uma mosca Pra que ele possa ter os sonhos mais lindos Calma bebezinho, não diga uma palavra Mamãe vai comprar um passarinho pra você E se esse passarinho não cantar Mamãe vai comprar um anel só pra você E se esse anel de diamante virar bronze Mamãe vai comprar um espelho pra você E se esse espelho estiver quebrado Mamãe vai comprar uma cabra pra você E se essa cabra não puxar Mamãe vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e o touro virarem Mamãe vai comprar um cachorro pra você E se o rover não late Mamãe vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Você ainda será o bebê mais doce da cidade Veja as crianças dormindo Deixe-me cantar uma canção pra elas Calma crianças, não digam uma palavra Papai vai comprar um passarinho pra vocês E se esse passarinho não cantar Papai vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante virar bronze Papai vai comprar um espelho pra vocês E se esse espelho estiver quebrado Papai vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar Papai vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e touro virarem Papai vai comprar um cachorro chamado rover E se esse cachorro chamado rover não latir Papai vai comprar um cavalo e uma carroça Papai vai comprar um cavalo e uma carroça E se esse cavalo e carroça caírem Vocês ainda serão os bebês mais doces da cidade Vejam mamãe e papai dormindo Eu vou cantar uma música pra eles Calma mamãe e papaizinho O bebê vai comprar um passarinho E se esse passarinho não cantar O bebê vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante virar bronze O bebê vai comprar um espelho E se esse espelho estiver quebrado O bebê vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar O bebê vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e um touro virarem O bebê vai comprar um cachorro pra vocês E se o rover não latir O bebê vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Vocês ainda serão os melhores pais da cidade Boa noite mamãe Boa noite papai Boa noite papai E os gatinhos perderam suas luvas Então comensaram chorando Mamãe querida Nós perdemos as nossas luvinhas O quê? Perderam as suas luvinha Seus gatinhos sapatos Então não terão torta Miau! Miau! Não temus torta Três gatinhos encontraram suas nuvinhas E então começaram a chorar Mamãe querida, veja aqui Encontramos nossas nuvinhas O quê? Encontraram suas nuvinhas Seus gatinhos queridos E então podem comer tortas Miau, miau Vamos comer tortas Fez gatinhos colocaram suas nuvinhas E logo comeram a torta Mamãe querida, nós sujamos As nossas nuvinhas O quê? Sujaram suas nuvinhas Seus gatinhos afados Eles começaram a miar Miau, miau Sujamos as nossas nuvinhas Três gatinhos lavaram suas nuvinhas E as penduraram pra secar Mamãe querida Mamãe querida, veja só, veja só Lavamos nossas nuvinhas O quê? Lavaram suas nuvinhas São gatinhos bonzinhos Tem um rato bem aqui pertinho Miau, miau Tem um rato bem aqui pertinho Posso pegar um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Tomaram um milkshake? Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, 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 não Posso comer um bolo? Não Pegue um leite e um pouco de açúcar Misture e... Não, não, não Pegue uma fatinha de pão com geleia Coloque queijo e... Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero um álcool bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, 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 não Mãe, mãe, mãe Tô, tô, tô Tê, tê, tê Yum, yum, yum Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho Pra ir pra escola Nunca briguei Estudei direitinho Limpei meu quarto E fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos E fiz tudinho Fiz tudo o que você mandou Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero um álcool bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero um álcool bem gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, não, não Posso comer um espinafre? Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são Encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim! Bochechas gordinhas Queixo com covinha Lábios rosados Dentes para dentro Cabelos são Encaracolados Olhos são azuis Adoráveis O preferido do professor É você? Sim, sim, sim! Gira, gira É roda Mais com tantas rosas Para cima Para baixo Caímos no chão Gira, gira É roda Mais com tantas rosas Para cima Para baixo Caímos no chão Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Mais com tantas rosas Para cima Para baixo Por baixo Caímos no chão Caímos no chão Eu equei No topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma, bebê, seu berço é verde Pai é um nobre, mamãe uma rainha Bete é uma dama, usa um anel de ouro E Johnny é o baterista do rei Durma, bebê, no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma, bebê, seu berço é verde Papai é um nobre, mamãe uma rainha Bete é uma dama, usa um anel de ouro E o Johnny é o baterista do rei Toca o sino O gatinho pequenino caiu no poço Foi aquele moço que o salvou O só me resgatou Que menino mais travesso Quis afogar um bom gatinho Que nunca fez nada de mal Só matou os ratinhos lá do burral Toca o sino, gatinho pequenino Está no poço com aquele moço Com o menino cuidando do felino Que bacana que ele fez Trouxe o leite de uma vez Para o gatinho se alimentar E todo o leite poder tomar Estamos dirigindo na estrada E vou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Uma águia O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada O caminhão de bombeiro Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo É um corvo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada E vou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? Aonde? Aonde? Na floresta Um cervo O que é aquilo ali? Aonde? Na árvore Um ninho de passarinho Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa O pato O que é aquilo ali? Aonde? Na colina Um urso Estamos dirigindo na estrada E vou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Um avião O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Uma viatura policial Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo Um trator Um trator O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada E vou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Olha aquele lindo navio Eu vi um navio Navegar no mar Estava carregado Com coisas bem legais Havia muitos bolos E maçãs no porão As velas eram de seda E o mastro era de ouro Eu vi um navio Navegar no mar Eu vi um navio Navegar no mar Vinte e quatro marinheiros Estavam lá no deck Vinte e quatro ratos brancos Estavam lá O capitão Era um pato Com um pacote Em suas costas E quando o navio saiu O capitão Fez copar Eu vi um navio Navegar no mar Eu vi um navio Navegar no mar Eu vi um navio Onde o sitio A nh могли com ele